E te pode achar que tu ganha essa curva e eu passo a acessar Se você for com um brilho esperoso No fim de brincar que mistura no gelo No fim de brincar que mistura no gelo No fim de arroz, como é que eu te... Tratando o meu melhor, eu juro Não veio do nada Reunido o meu orgulho Não valorizou Sabe mais tarde eu te busco isso Você amava nessa adrenalina A moça viciou Rotei, te chavei Joguei mais um Só ao seu lado Eram horas em vão Foco de atenções Em mim dão um zoom Vádias vazias Estão na minha mão Espadachim de touca e acentuca Eu faço assim Simul no limite esperando o meu fim Provo fit em toque misturando gin No whisky é água mais um Outro e fim de fute na curva Eu tô de subaru Saudade quando isso era com a boca Com carvaz pulando no bolso da gu Visitando traumas pra compramadinho Postura me cura, zelando meu dinho Correi tudo isso com copo de fim Fumaça no ar com vidro embaçadinho Amo tudo isso tudo é pra mim Mas o pó te influencia O show não pode parar Agora não tem mais ninguém Pra você descarregar Os bichos foram promessas que Um dia faziam centinho E agora ando com o bolso cheio E o olhar sempre vazio E mesmo assim Eu guardo uma peça aqui Machucar e levar ao fim O mano se inventa de mexer contigo Espadachim de touca e acentuca Eu faço assim Simul no limite esperando o meu fim Provo fit em toque misturando gin Whisky é a água mais um E eu enxipo tri fit na curva Tô de Subaru Saudade quando isso era com a burbu Carvaz pulando no bolso da gu Revisitando traumas pra compramadinho Mas era a mesma fita eu sei Que miga batia sempre arreviei Mas como tudo foi perdendo a força E só marra atrás o que era de lei E aí E aí